Olá alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Professor Gisele novamente, desta vez para trabalharmos a revisão para o SAB, simulada avaliativa bimestral de matemática. Vamos para a leitura. Seu João mora em um sítio na zona rural de Tucuruí. No sítio, além de um pomar, igarapé e hortas, há também uma granja na qual os ovos produzidos são vendidos na cidade. Ao todo são 205 galinhas rode, 304 galinhas carijó e 86 galinhas chamo. Veja a seguir na tabela as informações sobre a produção de ovos. Nós temos uma tabela. Na primeira linha nós temos a raça das galinhas, galinha rode, galinha carijó e galinha chamo. Nós temos aí na segunda linha os anos de 2018 e 2019 e na terceira e última linha nós temos o número de ovos produzidos por essas galinhas nos referidos anos citados anteriormente, 2008 e 2019. Então vamos fazer uma leitura rápida dessa tabela para que possamos compreender melhor a sua estrutura. Olha, nós temos aqui a galinha rode no ano de 2018, ela botou 428 ovos. Em 2019 a galinha rode botou 206 ovos. A galinha carijó no ano de 2018 botou 567 ovos. 567 ovos. Em 2019 a galinha carijó botou 514 ovos. É da raça, tá? Rode, carijó e chamo. Em 2018 as galinhas da raça chamo botaram 72 ovos e em 2019 no ano passado elas botaram 44 ovos. Vamos mais adiante fazer a leitura. Tendo como base as informações apresentadas anteriormente, responda as questões a seguir. Questão 1. Quantas raças de galinha seu João cria em seu sítio? Alternativa A, 4 raças. Alternativa B, 7 raças. Alternativa C, 8 raças. Ou alternativa D, 3 raças. Não esqueçam que vocês têm que fazer uma leitura e uma interpretação aprofundada da tabela acima para que vocês possam responder com segurança as questões que estão vindo a seguir, tá? Nós acabamos de ler a questão 1, vamos passar para a questão 2. Questão de número 2. Das raças de galinhas apresentadas na tabela, qual delas produziu mais ovos entre os anos de 2018 e 2019? Observe que a palavra mais ela está em destaque, ó. Ela está destacada aqui. Então, qual das raças de galinhas apresentadas na tabela? Na tabela, qual delas produziu mais ovos entre os anos de 2018 e 2019? Nós temos aí novamente 4 alternativas. Na letra A, foi a galinha rod? Na alternativa B, foi carijó? Na alternativa C, foi chamo? Na alternativa D, foram todas as raças de galinhas? Questão de número 3. Quantos ovos foram botados pela raça de galinha-chama em 2018 e em 2019? Faça o cálculo para descobrir. A questão sugere que todos que vocês façam o cálculo envolvendo a produção feita em 2018 e a produção feita em 2019, ou seja, os ovos que foram botados em 2018 e os ovos que foram botados em 2019 pelas galinhas da raça chamo. Aqui embaixo nós temos as alternativas. Alternativa A. Foram botados ao todo em 2018 e 2019, 116 ovos, 126 ovos na letra B, letra C, 136 ovos, letra D, 147 ovos. Vamos para a questão de número 4. Quantos ovos produziram juntas as galinhas rod e carijó no ano de 2018? Calcule. Observe que a palavra juntas, ela está destacada e o ano de 2018 também está em destaque. Portanto, vocês irão calcular somente a produção de ovos das raças de galinha-rod e carijó no ano de 2018. Juntas, produções juntas no ano de 2018. Letra A. Elas produziram juntas 995 ovos. Letra B. 875 ovos. Letra C. 945 ovos. Letra D. 895 ovos. Aqui, do lado direito, tem um espaço. Vocês poderão utilizar este espaço para fazer o cálculo. Vamos lá continuar então com a questão de número 5. Quantas galinhas da raça carijó há ao todo na granja de seu João? Qual é a operação matemática que trabalha com a expressão ao todo, total, junto? Nós temos aí uma das quatro operações que trabalha com esse termo, com essa expressão ao todo. É a multiplicação? É a divisão? É a subtração? Ou é a adição? Aqui nós temos quatro alternativas. A primeira alternativa, que é a letra A, diz que na granja de seu João há 1.067 galinhas. Alternativa B, 1.087 galinhas. Alternativa C, 10.081 galinhas. E a alternativa D, 10.081 galinhas. Do lado direito, tem um espaço para que vocês possam fazer o cálculo. É preciso fazer o cálculo. É preciso saber qual foi o processo que vocês utilizaram para poder encontrar a resposta aqui das questões. Aqui no caso, da questão 5. Questão de número 6. Faça a somatória, olha, faça a somatória, essa palavra é importante, entre todos os ovos produzidos em 2008. Então, você vai voltar lá na tabela, vai procurar todos os ovos, ou seja, a quantidade de todos os ovos que foram produzidos no ano de 2008. E vai fazer a somatória conforme solicita aqui o comando da questão. Aqui nós temos o espaço para que vocês possam fazer o cálculo. E aqui do lado esquerdo, nós temos as quatro alternativas. A letra A diz que os ovos produzidos em 2008 totalizaram 1.067 ovos. Alternativa B, 2.067 ovos. Alternativa C, 1.257 ovos. E alternativa D, 1.167 ovos. Vamos para a questão de número 7. Associe os números à sua escrita numérica. Observem que do lado esquerdo, nós temos quatro alternativas, começando pela letra A, B, C e D. E, ao lado de cada alternativa dessa, nós temos uma representação numérica. O que nós vamos fazer? Aqui do lado direito, nós temos a escrita referente a esses números. Então, vocês vão fazer a leitura dos números. E, do lado direito, vocês também aqui vão fazer a leitura. Só que os números estão representados em palavras. Ou seja, eles estão escritos, não com números, mas utilizando palavras para poder representar os números que estão do lado esquerdo. Então, aqui você tem a letrinha. Você vai ver, você vai fazer a leitura e vai marcar, colocar a letra aqui de acordo com a leitura que você fizer. Não esqueça, você vai associar. Você tem que pegar os números da primeira coluna com a representação escrita desses números aqui do lado direito. Questão de número 8. Deixa eu baixar aqui. Questão 8. Complete as sequências numéricas. Nós temos aqui na letra A, a sequência iniciando com 205. Nós temos um espaço aqui, temos outro espaço e aqui na terceira colocação. No caso, a quarta colocação, nós já temos 505. Finalizando com 905. Aí tem uma pergunta. De quanto foi o intervalo numérico dessa sequência numérica? Ou seja, de quanto em quanto você foi formando essa sequência numérica? De quanto em quanto número essa sequência foi sendo formada, foi sendo construída? Tem mais outra pergunta. Aumentou ou diminuiu? A sequência, ela foi aumentando ou foi diminuindo? Letra B. Nós vamos iniciar a sequência com 304. Aí temos um espaço. Logo depois, passamos para 324. 334, mais um espaço, mais outro espaço. E chegamos em 364, mais um intervalozinho e finalizamos com 384. Uma pergunta novamente. De quanto foi o intervalo numérico dessa sequência numérica? Ou seja, de quanto em quanto foi sendo formada essa sequência numérica? Letra C. 942, 940, 938. Aí tem a pergunta. De quanto foi o intervalo numérico dessa sequência? Tem mais uma outra pergunta. É uma sequência crescente ou decrescente? Justifique sua resposta. Os números estão aumentando de valores? Ou eles estão diminuindo de valores? Aí você vai responder. É uma sequência crescente ou decrescente? Justifique sua resposta. Na questão de número 11, nós temos... Resolva as multiplicações e divisões. Aqui na questão... É 1.1 aqui, tá gente? 1.1. Nós temos 6.786 vezes 4. Na questão 9.2, 7.659 vezes 5. Na questão 9.3, 5.376 vezes 6. Na questão 9.4, 4.568 vezes 3. Observe que aqui em cima nós temos somente multiplicações. Todas elas formadas por um único multiplicador. Multiplicador é o número que fica embaixo e ele fica sempre do lado do sinal de vezes. Os números que ficam em cima, eles são chamados de multiplicandos, tá? E o resultado, que é o que vocês vão encontrar aí depois que resolveram a operação matemática, ele chama-se produto. Embaixo de cada operação dessa aqui, foi colocado as alternativas. Então você vai responder as questões e automaticamente, depois, consequentemente, você vai marcar a resposta correta aqui, de acordo com o resultado que você encontrar aqui em cima do produto, tá? Então, resolve primeiro e depois você vai marcar aqui embaixo, de acordo com o resultado que você encontrar. Lembrando que multiplicação, ela é sempre resolvida da direita para a esquerda, começando sempre pela unidade. Depois que multiplicar a unidade, você vai passar para a dezena, para a centena e, por fim, aqui, a unidade de milhar. Vamos para a questão 9.5, divisão, 8.685 dividido por 4, questão 9.6, 6.964 dividido por 3, questão 9.7, 753 dividido por 2, e questão 9.8, 8.954 dividido por 3. Olha só, pessoal, a divisão, ela é diferente na sua forma de resolver. A divisão, ela é sempre resolvida da esquerda para a direita, diferentemente da adição, da subtração e da multiplicação, que são operações que são resolvidas sempre da direita para a esquerda, começando pela unidade. A divisão, não. É da esquerda para a direita. Esse número maior que nós temos aqui, que eu acabei de marcar, ele é chamado de dividendo. É o número que nós vamos utilizar para dividir. Temos o divisor, que é este número que está aqui dentro, olha, do símbolo. E aqui, embaixo dessa linha, fica o resultado. O resultado é chamado de quociente. O que sobra da divisão é chamado de resto. Então, aqui nós temos 8 dividido por 4, que dá 2. Nós vamos colocar o 2 aqui embaixo, no cociente. E vamos multiplicar este 2 pelo número 4. 2 vezes 4, 8. 8, que vai ficar embaixo deste 8 aqui, olha. Vamos colocar o sinal de menos, passar um traço, subtrair. 8 menos 8 é igual a 0. E vamos abaixar o 6 para poder continuar a divisão. Então, vocês, para facilitar o trabalho, o ato da resolução da divisão, se você não tiver totalmente seguro ainda, pode utilizar aquela tabela que nós entregamos para vocês, a tabela que não explicará a divisão, com certeza. Para você criar bastante vocês neste processo de resolução da divisão. Aqui embaixo nós temos as alternativas de cada operação, de cada divisão. E, logicamente, vocês vão marcar a alternativa de acordo com o resultado que vocês encontraram aqui em cima, aqui no quociente. Beleza? Desejo a vocês bons estudos, muita atenção, muito cuidado, para que vocês consigam resolver tudo certinho, tudo da forma correta. E qualquer dúvida, nós estamos aí nas nossas aulas, vai ser feita uma revisão no contraturno, para que vocês possam estar tirando as dúvidas, caso vocês tenham. Tá bom? Desejo a todos um super abraço e até mais. Tchau, tchau.